Ai, meu bem, será que sua mãe vai gostar de mim? Vai sim, amor. Mãe, essa aqui é a Ana. Oi, dona Sandra, tudo bem? Estava, tudo bem, né? Então, mãe, essa é a Ana, ela tá vindo aqui do trabalho, só pra eu poder apresentar ela pra senhora rapidinho. Ah, sei, meu filho. Então, você já apresentou, pode ir, né? É bom não atrapalhar muito. Ah, não, mãe, pode ficar tranquila. Na verdade, eu trouxe a Ana pra ela poder almoçar com a gente. Sei. E cadê a Stefânia? Ah, a Stefânia é a menina que ele estava antes de você. Ela também vai vir almoçar hoje? Mãe, onde que a Stefânia entra nesse assunto? A gente não tem mais nem nada a ver um com o outro. Inclusive, na verdade, eu tô até pensando em morar com a Ana. Como assim? Morar? E por acaso eu fiz você pra morar com alguém? Você agora é mercadoria de supermercado que os outros vêm e te escolhem e levam pra casa pra ficar em casa por um tempo? Não te criei pra isso não, menino? Amor, não se importa não, tá? Eu sou filho único e ela fica com ciúme. Mãe, eu não tô entendendo. A senhora tinha me incentivado até a ir morar com a Stefânia. Por que não moraria com a Ana? Meu filho, a Stefânia, eu já conhecia, já vinha pra cá, ia pro fogão, né? Ajudava a gente, me amava. Então, é diferente de alguém que tá chegando agora. Pois bem, mãe. E é por isso que a senhora vai dar uma oportunidade, uma chance pra poder conhecer a Ana melhor e ela te conquistar também, né, mãe? Tá, tá bom, né? Senta aqui, menina. Então, vamos conversar. E você, meu filho, vai lá buscar alguma coisa, né, pra mamãe tomar. Vai, vai sentar lá. Fiquem bem vocês, tá? Então, dona Sandra, o João falou que a senhora gosta muito de costurar, gosta de crochê. Minha mãe também adora. Sei. Ela gosta, né? É, normalmente crochê, quando a gente não tem mais o que fazer, né, desocupada, aí a gente começa a fazer. Ah, eu não acho muito, não. Eu acho que, na verdade, é um hobby, né? Mas lindas as peças que a senhora tá fazendo. Parabéns. Sei. E você? Tem algum hobby? Onde você mora? Ah, eu moro por aqui. Inclusive, eu e o João nos conhecemos na academia aqui perto. Aquela academia já foi muito bem frequentada. Hoje em dia, depois que mudou a direção, qualquer um vai, né? Nossa, senhora acha? Eu não concordo, não. Eu acho que os donos são maravilhosos. Eu gosto muito do pessoal de lá. Mas me fala da senhora. O que a senhora gosta de fazer? Além do crochê, né? Garota, olha, vamos ser sinceras uma pra outra? Nem vou falar o que eu gosto, ou deixo de gostar, o que eu faço, deixo de fazer. E para de elogiar meu trabalho, porque eu já sei que ele é bom. Sabe? Você não vai ficar aqui muito tempo. Você é o tipo da pessoa que já chegou saindo. É porque você não observou ainda. O que é isso, dona Sandra? Por que você tá me tratando assim? O que eu te fiz? O que você fez? Você tá tentando entrar na minha família. E a outra, pela porta do fundo ainda. Porque esse tipo de roupa, esse comportamento, você não passa pela porta da sala da minha casa, não, menina. Olha, eu acho que a senhora tá muito enganada em relação a mim. Eu saí do trabalho que eu tava corrida e fiz questão de vir te conhecer. Essa roupa não fala sobre mim, era a roupa que eu tinha no carro, tava com pressa. E é porque eu fiz questão de vir aqui. Mas eu acho que deveria ter sido diferente. Se essa aí, desse tamanho, tava no carro, ia ser que tá em casa, então. Sabe? É o tipo de pessoa que eu não quero cuidando do meu filho. Meu filho, ele é muito bem cuidado. E não é esse tipo de situação que eu quero pra ele, né? E muito menos. Já imaginou? Ai, vai ter um jantar aqui de família e você me chega com isso? Olha, pra informação da senhora, eu sei me portar em qualquer tipo de ambiente. Não é minha roupa que vai falar por mim, não. Você tá me julgando muito, você mal me conhece. E muito menos quero conhecer. Sabe? Você deve tá precisando de alguma quantia, né? Quanto você quer pra ir embora agora e não olhar pra trás? Olha, a senhora tá me ofendendo e eu não preciso disso. Eu vou esperar seu filho lá fora. Até parece que eu não sei quem que é, né? Ainda se ofende de ouvir verdade. Ah, umas mulherzinhas, viu? Ué, amor. Por que você tá do lado de fora? Que bom que você chegou logo, né, João Vitor? Eu só tava esperando você chegar pra eu ir embora. Eu não fico mais aqui. Sua mãe me tratou super mal de graça. Eu não fiz nada pra aquela mulher. O quê? Como assim, Ana? Minha mãe não trataria mal as pessoas assim? Você falou alguma coisa pra ela? Ah, sua mãe não faria. Ela me tratou super esquisita na sua frente também. E assim, lá dentro ela ficou falando da minha roupa. Eu não sei o que ela acha que eu sou, o que eu faço. Eu só sei que ela super me tratou. Não, olha, talvez tenha sido mal entendido. Vamos entrar e eu vou tentar consertar isso. Não teve nada de mal me entendido, não, João Vitor. Mas eu faço questão de olhar pra cara dela pra você resolver essa situação. Mas ela sabe muito bem o que ela fez. Mãe, eu encontrei a Ana lá na rua. Ela tá estressada e disse que a senhora maltratou ela. Que história é essa? O problema dessa menina é que ela não aguenta a verdade, né? Porque eu só falei aquilo que é real pra ela. E o que a senhora falou pra ela, mãe? Ela falou que eu não presto, João Vitor. É isso que ela falou. E por acaso, aonde eu menti, menina? Vê se você realmente tem alguma coisa que presta. Você não tem o direito de falar assim comigo. Resolve isso, João Vitor. Mãe, eu trouxe a menina pra poder conhecer a senhora. Pra vocês poderem trocar aí uma ideia. E a senhora trata a pessoa assim, desse jeito? Como assim? De graça. Você precisa entender, João Vitor. Mulher pra você é Stefânia. Não é esse tipo de mulher. Mas como que a senhora acha que tem direito... Não, amor, calma. Senta, dona Sandra, senta. Pega um pano com água gelada pra mim. Vai! Respira. Diz que a senhora respira, devagar. Amor, ela tá bem? Eu trouxe água, mãe. Não, agora ela tá melhor, amor. Foi pelo nervoso. Deu uma olhadinha nela e já tá tudo bem. Obrigada por ter me ajudado. Como é que você aprendeu a cuidar de alguém? Tá vendo, mãe? A senhora tava julgando ela, não deu nenhuma oportunidade de te conhecer. A Ana é médica, mãe. Por isso que ela conseguiu te ajudar. Você? Nem tem aparência de médica? É, já percebi que melhorou, né? Começou os comentários. Mas eu vou te dizer uma coisa. Médico não tem cara. Sabe? Você tem que parar de julgar as pessoas por causa disso. Imagina se eu fosse julgar todo mundo que eu atendo. Eu não ia atender ninguém. É, você tá certa. Eu errei. Me desculpa. É porque mãe quer sempre o melhor pro filho e acaba que é um excesso de zelo. Mas você me desculpa. Tudo bem, Dona Sandra. Eu te desculpo. Eu entendo. Tá, então a gente começa do zero. Mas você tem certeza que eu tô bem, né? Tenho sim, Dona Sandra. E faz questão que a gente comece do zero. Até acho que a senhora vai gostar de mim.